o in per minute now vamos fazer aqui mais um saco 0.23 no 29 se nós formos aqui ver quanto é que está ficamos aqui BNB aqui na CoinGecko como eu já falei este é um contrato inteligente onde nós interagimos dentro da blockchain da Binance da BNB 0.23 estamos a falar em 59 dólares então basta nós entrarmos dentro aqui do smart contrato bem vou cancelar isto primeiro pronto o contrato inteligente funciona dentro da blockchain da BNB e nós praticamente é só ligar aqui a carteira seja ela da Metamask ou seja ela da portanto pode ser dentro do aplicativo da Trust Wallet onde podem fazer tudo isto não precisam do computador para nada então depois de terem lá BNB é só conectar a carteira e dessa forma comecem a ganhar como estão a ver aqui ao minuto vejam lá o minuto então vou fazer aqui este saco para sacar basta clicar em sacar tudo vai me ligar então aqui e vamos lá ver aqui embaixo confirmar e agora eu vou aprovar o saco e vamos ver aqui na carteira eu tinha aqui já lá 0.15 já fui aprovado agora 0.39 nós formos a ver aqui 0.39 100 dólares ok então já tem 100 dólares está outra vez vejam lá para retirada com com sucesso e aqui está outra vez a contar portanto eu já ganhei aqui deste post 41% consigo então ganhar até 300% 200% é sacado e 100% fica lá para renovação ok então meus amigos fica aqui mais um saco vocês aqui portanto tem aqui tudo o plano de negócio por exemplo como é que isto tudo funciona vocês podem clicar aqui e podem baixar isto para o computador mas podem também ver aqui tem aqui em espanhol tem aqui em inglês tem em português e podem também partilhar com algum amigo se quiserem porque não é necessário partilhar isto com ninguém podem fazer isto sem sem referidos ok espero ter ajudado não se esqueçam de deixar like subscrever e fui e aí